E aí pessoal, beleza? Vou tentar ser o mais breve possível, descobrir o programa que faz com que o jogo seja traduzido instantaneamente a legenda do seu jogo, para você conseguir acompanhar a história, pode ser legenda inglês, legenda coreano, legenda russo, acho que também, se você não tiver capacidade de traduzir você mesmo, tem esse programinha aqui que eu vou mostrar para vocês, antes disso, peço para que vocês dêem uma ajuda para o canal, inscreva-se nos meus dois canais, esse aqui é o principal e eu tenho outro, e dá aquela força aí com doações, eu estou precisando muito, se você gostou e pode contribuir, contribua com o canal, que não precisa mais você procurar, um programa que traduz instantaneamente as legendas do seu jogo eu vou clicar aqui esse é o início do jogo, eu não traduzi ainda, não liguei o programa ainda, vou ligar para vocês agora você vai baixar lá no site, que eu vou mostrar para vocês o site e estará também na descrição do vídeo vou abrir aqui o programa aqui esse é o nome do programa aqui ele já está tudo traduzido né você vai quando você for ligar a primeira vez o programa, talvez ele esteja em japonês aí você usa eu vou dar uma dica, usa o aplicativo do Google Translator, Google Tradutor no seu celular, com a câmera você consegue traduzir e aí você vai vir no menu aqui, para botar ele para português né esse aqui ó, vou mostrar para vocês configurações vocês pausam o vídeo aí, se vocês quiserem copiar tudinho aqui como está no programa assim que eu deixei meu programa, eu já configurei ele aqui na próxima tá vendo? aqui você vem em configurações avançadas, é para você mudar aqui ó, vai mudar o a linguagem do seu programa para você poder entender né tem inglês tem várias outras línguas e tem o nosso português aqui também aqui você não precisa mexer em nada tá só vai só mesmo vir aqui para traduzir caso não esteja em português o programa e tem aqui, o que você pode mexer é isso aqui ó é o cor do fundo fundo da onde você vai colocar a janelinha de tradução e a área que é o fundo e aqui é a área que vai ser traduzida também as cores tá bom? vamos lá eu liguei o programa, pode ver que apareceu essa telinha aqui ó se eu quiser dar translator eu já posso dar mas porém você primeiro vai clicar nisso aqui ó, search aqui vocês podem ver tem duas janelas abertas aqui é a janelas que eu já configurei aqui é a janelinha para para traduzir a legenda do jogo todo né e aqui essa maior zona aqui é uma legenda que aparece em algumas no começo das missões aparece uma legenda maior da história você vai clicar você vai colocar aonde você quer enquadrar aonde você quer que traduza o que você quer que traduza aqui por exemplo eu quero que traduza as legendas do jogo né que vai aparecendo na historinha colocou isso aqui gente você antes de tudo vem aqui ó especifica a janela que que o programa vai traduzir tem que fazer isso senão ele vai traduzir a área por trás do programa que é a área do da área de trabalho do computador aqui tá o jogo coloca aqui o jogo clica em ok aqui embaixo aqui tá tampando a janelinha aqui clica ok beleza conserta aqui isso daqui é pra ele vai lá abrir isso aqui você só minimiza tá ouf não sei se fechar dá certo aqui é pra você se quiser trocar a área que você quer que traduza minimiza aqui aqui você vai ver como é que tá se quiser copiar igual aqui você tem que pôr ó desse jeito que tá aqui tá aqui não marca nada aqui é pra usar a tradução em voz mais mas é zoado né ele vai traduzir um monte de coisa aí você pode até configurar e testar aí pra ver como é que fica eu posso mostrar como é que fica pra vocês aqui é o seu jogo vai traduzir do que? vai traduzir do japonês? vai traduzir do inglês? no nosso caso aqui é inglês aí você clica isso aqui é uma configuração padrão e rápida né vamos lá tá tudo certinho aqui escolhi a janela que ele vai traduzir vou minimizar aqui vou apertar o alt tab pra procurar aquela janelinha que abriu ó aqui ó você aqui no search você vai adicionar as áreas que você quer que traduza adicionou colocou certinho dá um confirm e agora eu vou traduzir pra vocês a mágica translate isso aqui aparece normal pra toda vez que eu vou abrir o programa novamente ele vai aparecer isso você clica assim aí tá mágica eu no meu caso coloquei o programa pra traduzir sobreposto a legenda que está no jogo mas você pode nas configurações colocar uma janelinha pra cá e colocar pra ele traduzir dentro da janela não sobrepõe o texto aí ele vai traduzir aqui em cima ou aqui eu prefiro traduzir sobreposto que já fica enquadrado ali no esquema total do jogo já fica enquadradinho ali já parece que o jogo tá até traduzido direitinho aqui tá aí você clica aqui né não precisa fechar isso aqui isso aqui fica no jogo já vai começar a traduzir as legendas quer ver vamos ver olha só olha só ó demorou um pouquinho porque eu tô com um monte de coisa ligada aqui ó aí então tá sobrecarregando um pouco o sistema mas tudo bem ele normalmente ele traduz muito rápido aqui ó nesse ritmo mesmo vou dar a próxima legenda você não vai ter mais trabalho nenhum olha aí já traduziu você lê leu próxima legenda às vezes ele traduz instantaneamente muito rápido olha aí ó tá vendo é isso aí galera simples programa coreano tá também tem doação lá do programa dele se vocês quiserem doar quem pode aí quiser dar uma ajuda eu também preciso vou deixar meu pix meu paypal aí pra quem quiser dar aquela força pra mim aí por eu ter encontrado esse programa aí mostrar pra vocês mas acabou o programa é totalmente grátis acabou os problemas agora você pode pegar os jogos em inglês principalmente rpgs tem muito rpg aí que você tá em japonês coreano que são jogos muito bons rpgs muito bons mas que pra nós que nem o inglês tem no jogo fica impossível com esse programa eu vou jogar esses jogos tem muito rpg assim pra quem curte rpg em turnos que eu gosto muito vai ser uma coisa muito boa esse aqui desgalei a 5 é um baita de um jogo que eu tô quase virando ver ali humm tá vendo aí é isso aí galera pode ficar feliz pode dar um curtir aí não esquece já aproveita a empolgação e faz a doação no canal inscreve-se nos meus dois canais mas eu vou mostrar só mais uma coisa aqui pra acabar o vídeo apertar o i aqui pra pular a cena ó vai continuar traduzindo ó tá vendo bem vindo ao meu mundo blá 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 eu tô apertando rápido mas você tem que esperar um pouquinho pra traduzir vai vindo da história vai vindo da história eu quero mostrar uma coisa pra vocês vou apertar skip opa peraí então eu deixo essa abinha aqui sempre aberta do alt tab vai pro jogo do alt tab vai pra aba porque fica muita informação de tradução eu só quero traduzir mesmo a história aqui ela tá com esse ícone aqui ela vai tem as historinhas é secundárias que aparecem de vez em quando entre os personagens vou clicar aqui ó ela tá aí essa legenda ela fica um pouco acima o que que você vai fazer vai abrir aquela abinha dá um search pega já o a janelinha que tá aberta arrasta pronto dá um confirme aqui ó pronto enquadrou já era tá vendo aí enquadrou você continua aí vai dando skip aí nas minhas na na legenda vai lendo cara quando eu descobri isso aqui eu fui a extasi porque eu procurei muito isso aqui muito já tô há anos ano em ano mês em mês eu procuro ver se alguém tem alguma coisa infelizmente um coreano criou esse programa pra nós aí e agora é só ser feliz traduzir seu joguinho jogar tranquilamente saber toda a história do jogo essa série aqui desgaia eu vou destrinchar ela todinha só tem a linguagem inglês e outras linguagens é bom é só isso aqui vou mostrar só mais uma coisa pra vocês você vê como o programa é bom como é que eu aqui vai 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 pula história pula história pula história aquele começo lá não tava legenda ligado o começo ele também traduz aquela tela na grande que eu falei pra vocês vou voltar aqui ó tá vendo como fica uma confusão tem coisa que você pode ir lá desligar desliga aqui ó stop aí ele já para na hora eu vou começar de novo o jogo traduz quase instante naquela história grande ó ó ó ó se você lê rápido você consegue acompanhar tranquilo ó ó tudo traduzido tranquilo ó ó ó o som é ó que é muito bom esse programa pode ser que não esteja traduzindo direitinho ele tá um pouquinho sobreposto aqui ó se você dá uma puxada aqui e aí vai pegar pronto É isso galera, vou ficando por aqui, não sei se eu acho que o vídeo não ficou tão longo assim, tá dando umas travadas porque ó, tá vendo, tá traduzindo tudo, qualquer coisa aqui, tá traduzindo o jogo pra falar a verdade, mas tá sobrepondo, tá aparecendo, é isso ó, não quer mais, tá muita bagunça, se dá stop, quer voltar a traduzir, apareceu a historinha, dá translate, quer mudar um pouquinho, tá desfocado, tá estranho, a tradução tá saindo, em vez de sair na horizontal, tá vindo pra vertical, arruma, enquadra aqui ó, e ele vai voltar a traduzir direitinho, ok, é isso aí galera, sejam felizes aí com os jogos em inglês mesmo, jogos coreano, traduza tudo e, e, seja muito feliz, eu tô curtindo demais esse jogo aqui, E vou ficando por aqui, um abraço, lembrando, inscreva-se no canal, nos meus dois canais pra, dar uma relevância maior pro meu canais, meus canais, cadê, deixa eu interromper, preciso de mais seguidores, e doações principalmente, Perrengue do caramba, mas vamos lá, um abraço a todos, boa jogatina.